Olá, você comprou aí um raio de transmissor, tá? Segue aqui uma antena dipolo, tá? Para uso em rádio de fusão aqui, ó. Ela já vai sintonizada, tá? Ou para o meio da faixa, tá? Ou para a frequência específica que você desejar aí, ó. O que é que acompanha aqui, ó? É uma antena aqui de aço inox, né? As hastes aqui de aço inox também. Uma base de alumínio, né, ó. E duas abraçadeiras para prender aqui no mastro, aqui, tá? O cano aqui de 3 quartos, tá? E um cabo aqui, ó, de 5 metros. Se desejar, nós vendemos com tamanhos diferenciados também, com outros valores de preços aí. Ou de 15 metros, 20 metros, tá? E vai com a conector UHF e o seu rádio foi diferente. Por favor, informar aí a gente já manda no modelo adequado, tá bom, gente, ó? Produto aqui de alta qualidade, tá? Então, ao lado aqui tem as nossas antenas dipolos também, ó. Para a rádio amador, PY, né? E para a rádio difusão também, ó. Com alta qualidade também, tá bom, gente? Espero ter ajudado aí, ó. Gostou aí, ó. Inscreva-se aqui no nosso canal e deixe seus comentários aqui, tá? Antena Plano Terra aqui para a rádio difusão. Tá bom, ó. Suporta 200 watts, tá bom? Produto de alta qualidade aqui, tá bom? É isso aí, ó. Muito obrigado, espero ter ajudado aí. Um abraço, tá? E boa sorte aí. Vamos usar a luta aí, ó. Base de alumínio, duas abraçadelhas aqui. De aços vincados, né? E as varitas de aço aqui também inox. Feito para durar. E os parafusos de fixação aqui também, é tudo de aço inox. Então, é um produto de alta qualidade. O cabo também de alta qualidade, tá? Vai cabo RG58 ou RGC58. Que é dupla blindagem também, tá bom? É isso aí, ó. Muito obrigado aí. Um abraço a todos aí. Boa sorte aí. Até a próxima aí. Valeu. Tchau, tchau.